E neste momento a presidenta Dilma Rousseff está reunida com representantes dos consórcios envolvidos nas obras do programa de integração do Rio São Francisco. A repórter Daniela Almeida está em Juazeiro do Norte e tem outras informações. Daniela, boa noite. Boa noite Renata. Após uma série de visitas a municípios aqui da região do Cariri, a presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento, neste auditório que fica em um hotel em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, e estão com elas os governadores do Ceará e de Pernambuco, além de empresários participantes de consórcios que fazem a integração do Rio São Francisco e também da rodovia transnordestina. Essa rodovia de mais de 1.700 quilômetros liga dois importantes portos aqui do Nordeste, Pecém no Ceará e também Suape em Pernambuco. Dilma Rousseff iniciou sua fala aos presentes, cerca de 80 pessoas aqui no Ceará, falando sobre esse importante dia, esse extenso dia de trabalho e também sobre a importância econômica dessas duas obras para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Em seguida, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, fez uma apresentação sobre como sua pasta está acompanhando de perto todos os trabalhos dessas duas obras e que vai cobrar metas e prazos diretamente dos empresários. Dilma Rousseff vai pernoitar aqui em Juazeiro do Norte, neste hotel, e amanhã bem cedo segue para o município pernambucano de Salgueiro. Lá ela vai visualizar como estão as obras de um trecho da transnordestina. De Juazeiro do Norte, no Ceará, Daniela Almeida.